A primeira vez que eu te vi Como é que é? Quando eu te quero mais Aunque eu te quero Só me quero Dime que eu vou voltar Dime por que Tu te vas Quando eu te quero mais Aunque eu só me quero Dime por que Tu te vas Assim Olá, Bahia! Em ti confiei Também depositei Toda confiança e esperança Por te amar me enganei Mas jamais eu me culparei Por te dar aquilo que eu te dei Eu te dei porque acreditei E me apaixonei Me apaixonei Será que exagerei Por te amar como amei Será que sufoquei Por te dar o que eu te dei Sei que não Não exagerei Por te amar como amei Cante comigo Como é que é? Dime por que Dime por que Quando eu te quero mais Aunque eu te quero Dime por que Dime por que Tu te vas Quando eu te quero mais Aunque te quero Só me quero Dime por que Tu te vas Assim Dime por que Dime por que Tu te vas Pero dime Si te vas Tu me diste En la tierra Y en el cielo Me diste Que me quieres Dime por que Tu te vas Quando eu te quero mais Aunque te quero mais Dime por que Tu te vas Dime por que Quando eu te quero mais Aunque te quero Só me quero mais Dime, por que tu te vas assim? Dime, por que tu te vas assim? Dime, por que tu te vas? 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 Dime, por que tu 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 vas?